Rui, fui pego de surpresa com essa notícia que foi dada no site da nossa agência espacial de brinquedo. Eles publicaram no dia 30 do 2, a nota informando que a AEB estava anunciando o sexto anúncio de oportunidades, o sexto AO do programa Microgravidade. Interessante, viu, Rui, que o quinto AO havia sido lançado, ou seja, publicado em fevereiro de 2015 pelo governo lá petista. Eu entrei na AEB, saí da AEB e não vi o acontecimento. O sexto AO, né, exatamente. Interessante que esse sexto AO, viu, Rui, ele tem o voo previsto para 2026. E aí fica aquela coisa, né, um programa, só para citar o exemplo, o programa sueco, que é similar a esse, de Microgravidade da AEB, realiza um voo anualmente lá da base de Herange. É um absurdo isso. É, e agora eu fico assim, eu estava pensando sobre o que é que pode estar ocorrendo. Será que é só incompetência? Eu fiquei me perguntando, Rui, sobre isso, né, e eu cheguei à conclusão que talvez tenha a ver com a questão da PMM. Talvez o IAE não esteja mais fazendo aqueles acordos de permuta e não tenha a plataforma, né, não tenha a plataforma, a disposição, a plataforma que os alemães davam, né, faziam permuta com o IAE. Mas aí a gente fica perguntando, poxa, três anos para fazer uma outra plataforma? A PMM não fez o seu voo de qualificação? Não voou perfeitamente? Não está funcionando? Fizeram até um estadalhaço em torno disso? PSM, né? PSM, desculpa, PSM, plataforma suborbital. Então, caramba, será, por que três anos? Por que três anos? Nós estamos no início de 2023, por que até 2026? Em 2026 os americanos vão estar pousando na lua. Pois é. Vocês veem aí o cronograma, divulgação do anúncio no dia 30, dia 15 de janeiro, início da etapa de recebimento de propostas, dia 24, fim da etapa de recebimento de propostas, e 20 de março, divulgação dos selecionados. E o voo para 2026. Pois é. A gente também não sabe, Duda, a questão é a seguinte, o veículo que faz o lançamento é o... VSB30. Ou o VS30, dependendo do que vai, de quantos experimentos vai levar, né? É, Duda, aí a pergunta a gente tem. Nós temos ainda veículos, motores, foguetes e veículos prontos? É, todo mundo sabe que o projeto do VSB30 foi passado para... O VSB30 foi entregue. Entregue a Avidate. Entregue. Agora... O Brasil desenvolveu, pagou pelo desenvolvimento, pelo IAE, um custo absurdo, certificado. Porque, Duda, se você dissesse assim, ó, eu vou lhe entregar o veículo suborbital, certo? Eu vou lhe entregar, mas não certifiquei, você certifica. Não. O custo de certificação, Duda, é um absurdo para certificar um equipamento. O único produto nacional certificado foi entregue de bandeja e... Gente, nós estamos nas atividades espaciais desde 1961. Duda, o único produto certificado nacional que é reconhecido... Internacionalmente. Os suecos só querem lançar VSB30. Os alemães são loucos para lançar com VSB30. É confiável. Não é tão caro, certo? Já se provou, né, em emissões. Entregou-se isso para a indústria. Não virou produto de exportação. É, se entregou para uma empresa que, na época, eu disse que era um erro, né? Eu falei que era um erro. Que a Vibraz não ia fazer zorra nenhuma, como não fez. Agora, é preciso também dizer que, se eu não me engano, foi no início do ano passado, ou final do ano passado, que os suecos, na realidade, o DLR veio aqui ao Brasil e levou mais alguns motores. Motores que foram usados em várias missões esse ano. Inclusive, nós vamos falar sobre a missão que ocorreu agora em novembro, de um VSB30 lançado lá da base da Suécia. Mas, enfim, ou seja, parece-me, parece-me que o IAE, junto com seus parceiros antigos, é quem está, viu, Rui, produzindo esses motores. É o que parece, Duda. Só que, como o IAE não é indústria, o tempo dele de produção é outro, né? Exatamente. 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 Eles, se eu não me engano, eu acho que eles levaram oito motores, oito, nove motores, há um tempo atrás, né? E eles vão pedir novamente, eles vão pedir novamente. Agora, aí é que fica a questão. Será que nessa leva, que foi lá, inclusive tem um vídeo que a gente coloca, que eu coloquei, na época, que mostra um avião da Força Aérea Brasileira pousando em Herange, carregado desses motores. Eu não sei como, a gente não sabe como é que é esse acordo. Antigamente, se fazia permuta, trocava uma coisa pela outra. Ou seja, o Brasil tocava os motores pelas plataformas, né? Que eram as micro-G. Mas, com a criação da PSM, da PSO, não é PSM mesmo, PSM, plataforma de, plataforma suborbital de microgravidade, com a criação da PSM, a gente agora tem uma plataforma. É funcional? Dizem eles que sim, que o lançamento foi perfeito, que tudo correu bem. Aí eu fico me perguntando, depois que eu vi esse sexto A.O., por que 2026? Isso aí era para ter no lançamento todo ano. Era para ter anualmente. Você chama no ano, ele lança no ano seguinte. Chama no ano, lança no seguinte. Exatamente. Exatamente. Você tem um modelo dos A.O.s, né? É só você fazer um A.O. de seis em seis meses. Não poderia ser anual, só que você chama no ano, lança no ano seguinte. Quem foi aprovado em 23, lança em 24. Quem foi aprovado em 24? Não, eu estou falando no lançamento dos A.O.s. Para você fazer de um ano para o outro, você tem que fazer de seis em seis meses, né? Não, não. Você chama no ano, faz uma chamada no ano, 23. Essa chamada agora lançaria em 24. A chamada de 24 lançaria em 25. E aí vai. Sim, pode ser também. Entendeu, Rui? E a gente está, né? A gente está perdendo... A gente está cesseando o direito e a possibilidade que nossas empresas, nossos centros de pesquisa têm, poderiam estar utilizando essa possibilidade de acesso ao espaço, mesmo que seja um espaço suborbital, tá? Caramba, por falta de que, gente? Por que você não bota esse troço para funcionar aqui? Calma, Duda. Duda travou aí, não, né? Não. Pois então, é isso. O Duda se travou, né, Duda? Eu me segurei. Eu me segurei justamente porque o YouTube não tapa a brincadeira. É, a minha cara que botou Duda a pistola aí, não vi, não. Ah, não. Ela ainda não se manifestou. Mas já, já ela se manifesta. Mas, Rui, é isso. Então, vamos torcer, né? Vamos torcer que esse troço... Eu fico feliz que, pelo menos, saiu o anúncio. Evidentemente, a gente quer mais. Pode parecer até da nossa parte intolerância, né? Isso. O Cristiano, a Aline deu risada, o Cristiano fez, Duda pistol! É isso. Mas aí, pode parecer até da nossa parte ser um pouco intransigente. mas isso que o Brasil demora três anos para fazer nos outros lugares no mundo se faz todo ano. E tem outro país que faz de 100, 6 vezes. Exatamente. Eu não quero nem comparar a gente com os Estados Unidos, porque isso é tão comum nos Estados Unidos. Isso é tão comum. Quantos lançamentos suborbitares eles fazem anualmente? Nossa! Então, enfim. Mas é isso, né? Pelo menos nós temos o nosso foguete, o SB30, que está aí fazendo sucesso mundo afora. o nosso foguete. eu vou tentar o nosso foguete. E aí,